O fato foi após uma denúncia na central da Polícia Militar informando disparos de arma de fogo no bairro São Miguel. Os policiais foram até o local e encontraram dois homens. Em uma casa, os militares encontraram galos de rinha em um local preparado para a prática. Durante buscas, foram encontrados uma pistola marca Taurus, calibre 380, municiada, um revólver marca Rossi, calibre 38, um revólver marca Taurus, calibre 38, e caixas com munições de vários calibres, que totalizaram 857 munições. Na casa, ainda haviam pássaros silvestres em gaiolas, que foram encaminhados para a Polícia Ambiental. Os envolvidos, armas e munições, foram entregues na delegacia de Francisco Beltrão.